Fala pessoal do YouTube, sejam muito bem-vindos de volta ao canal, eu sou o Marcelo e hoje é Aquinox, continuando aqui de onde a gente parou, essa aqui é a nossa floresta eu acho, essa aqui é a nossa floresta, é a nossa floresta, aqui os javalis, vamos tentar dar uma investida na vida aquática, para a gente ver se a gente consegue nesse episódio aqui, eu não procurei nenhuma informação a respeito do jogo, eu estou jogando mesmo conforme as coisas vão acontecendo e alguns comentários que eu vou lendo, mas creio eu que para eu conseguir avançar para o pântano por exemplo, Acho que eu tenho que investir um pouco mais na vida aquática, eu acho, deixa eu dar uma olhada aqui Eu tenho que... Como é que é que eu vejo? Aqui planta, falaram que se eu colocar... Colocar em cima eu consigo ver o que precisa Spring Rose, vamos ver o que a gente consegue evoluir aqui né Esse aqui já está no máximo, vamos ver os peixes aqui que a gente consegue Headfish, já liberei Já liberei tudo aqui, kelp Tropical Seaweed O que que eu preciso? Preciso de um bioma tropical 15% Ué, ih rapaz, peraí Eu acho que essa... Como é que eu consigo um bioma tropical? Peraí, peraí Já foi, redfish, redfish E do redfish eu posso ir para o pike 30 mil, eita Bull Rush O que que é Bull Rush? Esse é o kelp Tá, vamos dar uma olhada aqui É... Acho que tem algumas... Ahn... Cadê? Onde tem as opções aqui? Animais, evolução... Aqui eu posso ver o que eu posso evoluir atualmente Patos Não tem o pato disponível para colocar? Não, tem o galinha A galinha eu posso evoluir o pato? É isso? É isso Water Lily Water Lily eu tenho Cadê? 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 Eu deveria ter pelo menos Ih rapaz Achei que eu tinha Achei que eu tinha Agora tem uma... Uma arvorezinha ali já por... Essa árvore aqui Oh, caramba Que besteira Ah, libera o bioma de gelo Legal Vamos dar uma olhada Vou colocar num lugar alto, né? Habitat acima de 45 É isso mesmo Da hora Caramba, 16 mil cada uma Caramba, 16 mil cada uma Ó, aqui tá mostrando se o bioma é bom 88... 88% 93... Vou colocar uns pinheiros aqui, né? Opa, começou a nevar, que da hora Será que é muito? É, gastando demais, né? Vamos ver o que que ele evolui Spoolstree Spoolstree Hum... Precisa de um... Bluebell Da hora Bluebell, vamos ver aqui Hum... Também tem o bioma do deserto, né? Evolui de... Cacto pequeno Cacto pequeno Bluebell, cadê o Bluebell? Posso escrever aqui em cima, né? Onde eu posso fazer a busca Hum... Hum... Gramas... Não é isso Aqui, ó... Na neve Não tem grama na neve Aqui, ó... Bluebell Evolui da tulipa Boa! Aí já começa a ficar... Mais fácil, né? Agora a gente começa já A ter uma noção do que tá fazendo Eu tenho aqui... Cadê minha tulipa? Acho que eu tenho como ver O que eu tenho no mapa Aqui, ó... Tulipa Planta... Cadê o T? T... R... T... T... Tulipa... Eu não tenho tulipa Cabeção, tem que fazer Aqui, ó... Demorou Vamos lá, tulipa Não vai morrer não, né plantinha? Boa! E agora eu pego essa aqui O que que eu fiz? Não, aqui é a tulipa, né? A tulipa tem que pôr aqui Aí... E aí da tulipa eu evoluo o Bluebell A cor... Púrpura... Ih, caramba, eu vim... Ixi, já fiz errado já Acima de 20% de neve Cor púrpura, então tem que pôr uma tulipa aqui no frio Tulipa... Tulipa... É... Ué... Aqui, tulipa, tá cego? Vou colocar 3 aqui Beleza, agora cor... Púrpura... Vamos evoluir... Eu queria evoluir o bioma da água e tô evoluindo da neve 44 mil... Eita... Ih, a preta... 525 mil... Púrpura... Comprado... Vou dar uma aceleradinha pra ver se nasce alguma... Nada... Tá aqui, pô... Mas isso é azul... Isso é azul, não é? Eu comprei azul... Ih, mano... Eu comprei... Comprei, mas eu acho que não nasceu... Aqui... Aqui... Nasceu aqui, ó... Ah, garoto... Esse aqui ia me enganar, né? Bluebell... Cadê ele? Aqui, já nasceu no lugar certo... E a rosa? O que a rosa precisa? Vermelha... E nascer no bioma dos bosques, tá... Eu já vou lá fazer a rosa... Caramba, esse barulho é chato... Deixa eu ver... Tá, e a partir desse Bluebell, o que que eu faço? Pequeno verra... Aí, Bluebell... Ah, tá no máximo já... O máximo que eu posso fazer é trocar a cor... Eita... Deixa pra lá... Ok, o que mais que eu consigo pôr aqui? Bird Tree eu já pus... Bluebell eu já pus... Não... Janniper não... Esse já tá liberado... Obrigado... Não é pra avisar, é só pra dar... É... Ah, o do... Ah, o javali tem que comer 10 batatas... Pera aí, então vamos pôr mais batata lá pra eles comerem... Cadê meu bioma da floresta? Tá aqui, ó... Vou pôr mais batata... Warthog... Um porco selvagem, na verdade, né... Esse aqui acho que seria o javali... Vou colocar mais batata aqui... Floresta... Ah, não... Cadê... Ué... Ué... Aqui, vegetais... Hum... Estranho... Tomate... Podia jurar que eu tinha batata... Aqui, ó... Não, pera aí... Quem tem que comer? Ih, agora eu já vacilei já... Eita, agora eu não consigo mais achar a mensagem... Tá, por enquanto deixa assim... Cadê meu bioma gelado aqui que eu tô... Desenvolvendo aqui... Preciso da rosa... Cor vermelha... É aqui no bosque... Vamos lá... Cadê a tulipa? Tem que ter um lugar pra escrever, né... Tem que ter um lugar pra escrever o que eu quero? Caramba... É... Bioma... Woodland... Daisy... Tulipa... E dessa tulipa... Eu quero a rosa... Que é da cor vermelha... Nossa... Ah, tá... Eu sei que era... É... Vermelho só... Tá bom... Acho que não comprou... Falei? Será que não vai? Aí... Uma acelerada pra ver... Difícil vai ser ver isso aqui, né... Buttercup... 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 Não consigo ver... Não dá pra ver por... Dei a tulipa de novo... Não dá pra clicar e ver as que tem... É... Infelizmente... Vou ter que ir... Aqui... Ah... Garoto... Comprado... Bichinho... Tô começando a fazer barulho... Caramba... 350... Vai morrer antes... Vamos... 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 Aí... Agora eu tenho rosas... E aqui... O que eu tenho mais? Tá... Agora eu vou voltar... Para o nosso bioma gelado... Eu tenho que evoluir um pato, né... Deixa... Me perdi aqui... Essa árvore aqui... Ixi... Caramba... Tem que fazer o... Crescimento aqui... 107%... 1,07, né... Tem que aumentar isso aqui... Vou colocar... 10% só para garantir... Tá... Acho que eu não devia ter feito isso... Né... Ela estava... Não devia ter feito isso... O povo vai ficar de olho no... No crescimento... E aí a gente consegue ver... Alguma que cresceu aqui com 1,07... Vamos ver... Todas 1,0... É... Ó... 1,01... Depende dessa aqui... Que eu coloquei, né... O... O traço de crescimento... Para ela crescer... Agora eu não sei se é quando ela morre... 71%... 72... Coloquei um monte de árvore... Morreu quase todas... Acho que elas estavam muito próximas... Uma da outra... Vamos... 88... 90... 95... Ah... Não vai aparecer outra... 100%... Apareceu não... Vamos... E aí? Tempo de vida... 1 dia e 17 horas... Morreu... Que sacanagem... Sobrou só uma... Tá... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou colocar mais uma dessa... Bioma... Snow... Fortree... Vou colocar ela aqui... E vou colocar um traço de crescimento nela aqui... De mais 10%... Ok... Deixar aí por enquanto... O que mais que eu coloco no bioma gelado? Ah... Bichos aqui no bioma gelado... Ah... Três ovelhinhas... Veado... Não... Olha aí... Cabra... Tô ligeiro... Tô ligeiríssimo... E o veado... Grassland Woodlands... Lá de baixo pode, né? Vamos ver aqui... Acho que isso aqui pode... Não... Não... É melhor no bosque... Não... Bioma... Woodland... Tô vacilando... É aqui, ó... Tem algumas... Tem umas pretas aqui, ó... Ovelha negra... Bioma tá certo... Mário do... Mário... Swe 설�reira... Ah... Hum... Heardimha... Tomate Grassy Plains Tomate Berry Bush Um evolui o outro Grassy Plains Vamos ver se eu tenho isso aqui Cadê? Potato Rose Berry Bush Espera aí Orégano Será que eu vi errado? Grassy Plains Vamos ver aqui Será que é grama normal? O que é o único que tem aqui nas gramas? O que é o único que tem aqui nas gramas? Não é não Não é não Doou meu bioma E aqui? O que nasceu aqui de bom? A árvore que eu coloquei ali pra criar Não criou ainda não O que é o único que mora aqui? Raposa Evolui Evolui Montaneering E esse evolui da raposa Caramba Aqui tem muito Tá Aqui a galinha Meio que virou uma praga Mas eu posso evoluir ela Butter Lily Preciso de uma galinha aqui Vou pôr aqui Tem que pôr uma galinha aqui Sem requerimento Galinha Aí Bora Patinha E o Sparrow O que eu preciso? Barley E o Woodland Não Tem que pôr pra lá a galinha Nasceu a cabra Com fome Vou morrer de fome Porque não tem o que vocês comerem aqui em cima Coloquei vocês aqui só pra E você não evolui pra nada Habitat Árvores Pedras grandes Come frutas Que caem Mano Você vai morrer Se depender de mim Vai ficar por aí Vamos ver se eu consigo Mexer no bioma do gelo ainda Do Da água aqui Volta um pato aí Pato Evolui pra Pavão Raive Raive O que é Raive? Raive é Raive é Coméia? Caramba Não é coméia Espera aí Nossa É muita coisa Tá Vamos ver aqui Bioma Pântano Não Libera o bioma De pântano Isso aqui Ah Eu quero uma Uma missão All deer Eu tenho que fazer um veado Pra fazer um veado Eu preciso de uma ovelha Aqui nesse bioma aqui E preciso de Frutas Woodland Eu acho que eu já vi isso aqui Agora há pouco, né? Não Bushes Freight bushes É isso mesmo Grassy Plains Grassy plains Deixei passar Alguma coisa Que eu não percebi Mano Não 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 Ah Cenoura Evolui Do Wild Mint Wild Mint Tá aqui Não tem aqui? Vai na floresta Na floresta Potato Rosemary Já peguei tudo aqui Barley Mais fácil eu pegar aqui, né? É Isso aqui Depende do outro bioma Pra fazer acontecer Peraí Eu tinha meta Aqui em algum lugar Tem que plantar mesmo? Cadê? É Grassland Eu já tenho essa bagaça Eu plantei Não sei pra que Caramba 90% De grassland E 3 coelhos Coelho eu tenho Coelho eu tenho 3 coelhos Já deu Acelera 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 Fiz o pato Fiz o pato E agora aqui eu tenho cenoura Deixa aqui perto dos Cadê meu pato? Galinha Pato Com fome Raive É difícil, né? Mas eu acho que é Obrigado Ok Já tá bom Nasceu aqui alguma coisa? Tô esperando Tô esperando essa árvore aqui Dar Dar alguma coisa Não era pra ela ter feito Aqui o negócio Do crescimento Aqui, ó Ah, garoto Bluebell Não tem nenhum Bluebell Agora tem Eita Aí, garoto Beleza E assim a gente finaliza esse episódio Com mais um bioma Eu queria ter feito O pântano Nesse episódio Mas acabei fazendo o bioma Gelado, né? Da neve Já temos Floresta Bosque Isso aqui Isso aqui Eu nem lembro Por que eu fiz Ah, tá Eu espalhei a grama, né? Os gramados E o bioma Da neve Talvez o deserto Faça Sei lá Depois a gente vê É isso aí A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou As cabras pulando É isso aí, pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo